Música Bora aprender como desenhar esta foto aqui da vantinhadas da nova série do Netflix Que gente, sério, eu amei demais Então já pega logo o seu lápis e borracha e vem comigo Aí eu vim aqui no Pinterest pra tentar achar alguma foto que eu gostasse pra desenhar, né gente Porque eu queria achar, né, uma que ficasse legal pra desenhar pra vocês Então eu peguei aquela mesmo que eu coloquei na capa pra vocês, sabe Aquela que ela tá segurando o guarda-chuva Eu achei uma foto super incrível pra desenhar com vocês Então, bora lá Primeiro vamos começar pela cabeça Eu faço um círculo, nesse círculo eu puxo outras linhas Pra dar o formato da cabeça certo assim, né gente Aí eu faço uma linha, uma atravessando a outra assim E já sigo pra parte de cima Que é essa parte maiorzinha, sabe, da cabeça dela Depois eu já faço outro circulozinho que vai ser onde eu vou colocar a orelha E aí eu começo a puxar essa partezinha aí do pescoço E já venho pro ombro e faço dois círculos Que vão ser os dois ombros desse lado aqui Agora eu faço uma caixona que vai ser onde vai ser o peito dela aqui, sabe Essa caixona grandona E já puxo outra linha que vai ser a cintura E da cintura eu já puxo onde vai ser o quadril Desse jeito aí, tá? Então aí eu puxo o braço dela Faço uma linha Outro círculo Depois eu puxo uma linha Tração do corpo dela inteira assim, ó Desse jeito aí, tá vendo? Meio curvadinho Aí eu já faço essa partezinha que vai ser a mão dela Depois a outra mão que vem na parte de cima Desse jeito aí Agora eu apaguei esses bolsos que eu fiz bem de levinho E agora sim eu vou começar a dar forma pra isso Então eu comecei a fazer a cabeça dela desse jeito aí, tá vendo? Faço as curvinhas, tudo certinho Se o vídeo estiver muito rápido Salva pra você ver depois, tá? E eu vou postar tudo no meu canal do YouTube também, tá? Tá tudo completo por lá também E aí depois eu começo seguindo do pescoço dela Eu já vou pros dois ombros dela Que fecha essa partezinha aí E nessa parte vocês vão ver que no meio do vídeo Eu vou mudar um pouco o ombro dela Mas é bem pouca coisa, tá gente? Aí eu já venho puxando o braço dela Desse jeito aí, tá vendo? Essa parte A parte de cima é um pouco mais curvadinha Do que a parte de baixo, tá vendo? Dá pra vocês perceberem Desse jeito aí, tá vendo? Aí eu já começo a fazer essa parte da mão dela E a parte da mão dela vai ficar pra parte dois, tá gente? Porque pra ficar um tutorial mais explicadinho pra vocês Porque a mão é um pouco mais difícil Aí depois eu já puxo a cintura dela E faço essa parte de baixo Que é do vestido dela, né? Não sei se é um vestido ou uma saia Não sei Eu também puxo o cotovelo do outro braço Nessa hora, vocês estão vendo? Eu apaguei um pouco o ombro dela E deixei essa parte do peito dela mais pra cima Porque como a foto tá vindo de baixo Dá essa perspectiva assim, sabe? Aí eu também arrumei essa parte do outro ombro dela E agora eu vou apagar Porque eu gosto de fazer isso, sabe gente? Pra deixar mais certinho ainda As mãos dela e o guarda-chuva Então fica até o final do vídeo, tá? Já deixa o like e me segue Se você ainda não me segue Primeiro eu vou começar fazendo um quadradinho Na mão dela Aí eu começo a fazer esses quatro Circulozinhos aí De onde vão sair os dedos dela E aí eu fiz nesse jeito Meio diagonal, sabe? Tipo meio tortinho Indo pra cima Aí eu ligo essa parte no pulso dela E agora eu começo a fazer Essas linhazinhas assim, sabe? Pra facilitar agora Que eu vou começar a fazer o dedo dela mesmo E gente, é tipo super fácil São várias curvinhas pra dentro Aí tá vendo? Desse jeito Uma ligada com a outra Aí nessa daí do final Você vai puxar o outro dedo Nessa parte de baixo Tá vendo? Deu pra vocês entenderem? Aí eu vou apagar Pra mostrar melhor pra vocês Porque tá bem rascunhão, sabe? Então é basicamente isso, ó Tá vendo? Eu faço essa curvinha aí de baixo E aí eu puxo os dedos lá de cima Tá vendo? Desse jeito aí, ó São várias curvinhas Aí aquele dedinho lá de cima Eu faço um pouquinho mais tortinho E aí depois eu puxo o dedão Na parte de trás Tá vendo? Desse jeito aí Se o vídeo ficou muito rápido Salva aí pra você ver depois, tá? Com mais calma e tudo mais E agora vamos para a próxima mão Próxima mão é basicamente a mesma coisa Eu faço um quadradão E puxo novamente os quatro círculos Mas agora os dedos são pra dentro Então primeiro eu faço essas linhas Pra facilitar Pra mim ter a base, né? Agora eu pego a borracha Apago e começo a fazer os dedos Agora, tipo Gente, os dedos são tipo Umas salsichinhas assim, sabe? Vocês vão fazendo uma curvinha E depois liga ela Com o outro dedo que você fez E esses dedos vão ficar juntos E já o outro lá de cima Ele é um pouquinho mais pra cima Desse jeito aí, tá vendo? Porque, tipo Ele tá meio que segurando o guarda-chuva Então esse dedo fica por cima Do guarda-chuva Agora eu puxo o outro dedão dela Que fica do lado de baixo, né? E aí eu só vou dando mais detalhes Nessa partezinha aí E aí eu pego a borracha, gente E dou uma finalizadinha na mão, tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês, ó Essa daí é a foto da mão dela E essa daí foi a que eu reproduzi, tá vendo? Então tá certinho mesmo Então não se assustem com a mão Porque a mão sempre é mais complicada de fazer Mas com o tempo vocês vão pegando Vão praticando bastante Que vai sair aí Então primeiramente pra fazer o guarda-chuva Primeiro eu faço uma linha Pra ele ficar retinho, né? Pra não ficar torto Não sair um lado de frente do outro E aí depois eu começo a fazer essa partezinha aí Onde ela segura o guarda-chuva Que é tipo um retângulo Só que com as pontas mais abertas, sabe? Desse jeito aí Quando ela estiver segurando Agora essa partezinha de baixo Eu puxo aquele cabinho, sabe? Que é tipo aquela bengala de doce de Natal Então, basicamente isso Só que ela é virada pra baixo Desse jeito aí Agora eu completo a partezinha de cima Com aquela fitinha, sabe? Com aquele cabinho do guarda-chuva Aí essa parte aí Gente, é basicamente isso Você apaga Porque a gente tá no rascunho ainda Então você apaga Arruma essa parte aí Eu apaguei Porque os dedos ficaram um pouco mais pra fora Do guarda-chuva Aí eu só trouxe eles um pouco mais pra cima Desse cabinho que eu fiz Não sei se deu pra vocês entenderem Mas É isso Aí agora eu só dei uma finalizadinha assim Agora eu vou fazer a parte de trás do guarda-chuva, gente Que é basicamente com umas Tipo, sabe aquele desenho Com várias pontas de T de aranha? Então basicamente isso Mas você vai fazer tudo ao redor dela assim Tá vendo? Puxa uma curvona E depois fecha outra Desse jeito aí, ó Puxou Ligou uma ponta com a outra Tá vendo? Desse jeito aí, ó Agora eu faço essas linhas Vindo pra dentro da cabeça dela Tipo, indo pro centro do guarda-chuva, sabe? Essas linhas Aí eu só dou uma finalizadinha Arrumando umas partes Que ficou meio torto, sabe? E bum, gente Assim que ficou E vamos começar a fazer O palitozinho que ela usa Em cima da roupa que ela tá Primeiro eu começo a fazer essa linha Uma linha por cima da outra Tá vendo? Atravessando Fazendo tipo uma regata Com um corte em V Na parte de cima Depois saindo desse corte em V Que eu fiz Eu puxo as duas golas Que tem na Da blusa de baixo Que ela tá usando Então eu faço os dois lados Respeitando, né? O jeito que você tá vendo a gola E aí depois que eu faço Essa gola Eu começo a puxar A gravatinha que ela tem A gravatinha, gente Vai saindo de dentro da gola E vai por baixo Dessa blusinha que ela tá usando Esse palitozinho Então não vai ficar A gravata pra fora, tá? Vai ficar desse jeitinho aí Agora eu dou uma suavizada Nessa parte do braço dela E na parte de baixo também Da cintura Pra eu começar a fazer As partes de cima Aí eu faço Essas mangas Da blusa dela Ela tem Tipo um palitozinho Que ela tá usando E embaixo tem outra blusa Que aí vocês vão ver Que eu vou explicar pra vocês Primeiro eu faço Essa partezinha da manga dela E depois eu puxo A parte branca Que sai de dentro Dessa manga que eu fiz Aí eu faço Um botãozinho que tem Também faço ali do outro lado Não tem tanto segredo Do outro lado não Agora eu puxo E a linha que eu fiz Lá de cima Eu trago bem aqui pra baixo E termino de fazer Essa parte Do palitozinho Que ela tá usando Aí eu faço Uma parte aqui Faço A partezinha de trás Sabe? Da roupa pra dar Tipo um volume E depois eu faço A mesma coisa do outro lado Só que respeitando novamente A perspectiva que eu tô vendo O desenho e tudo mais Agora pra saia dela É basicamente Umas linhas Tipo umas listras Sabe? Que tem E aí Ela também tem um cinto Mas o cinto não aparece Tanto porque ela tá Com o braço em cima Aí eu fiz só uma fitinha Preta mesmo Por ser menos isso Agora eu começo A fazer essa partezinha Do palito dela Que tem os botões Sabe? Aí eu dou uma finalizadinha Do lado Com o risquinho E aí eu faço O bolso dela Que ela tem só Em uma parte do peito Tá? No outro não tem Que aí vai ser Onde eu vou colocar O logo da escola Aí eu faço Basicamente a mesma coisa Que eu fiz na saia Faço algumas listras Atravessando todo Esse palito que eu fiz nela Agora preste muita atenção Que vamos para o símbolo Da escola né De nunca mais Da escola da série E tudo mais Primeiro eu vou fazer Tipo o escudo Isso Primeiro eu faço um escudo Depois em cima desse escudo Eu faço tipo uma bandeirinha Esse jeito aí Tá vendo? Se o vídeo ficou muito rápido Salvo pra você ver depois Tá com mais calma E tudo mais Aí eu faço o escudo Faço essa bandeirinha por cima Aí como não deu pra escrever Em cima Eu só fiz um rascunho mesmo Agora eu faço o N Que é da escola né De nunca mais E aí depois que eu fiz isso Eu faço uma bordinha Em volta de todo esse escudo Que eu fiz Aí eu faço Duas bolinhas do lado Que são as duas figurinhas Que tem Agora Eu pego a borracha E dou uma finalizada No desenho Nessa roupa que eu fiz dela Sabe? Dou uma colorida E bum Olha gente Tá vendo? Tá assim que tá ficando gente Eu dei uma pintada no símbolo Nessas listras Que eu fiz na roupa dela Sabe? Dei uma Uma sombreada Dei uns detalhes Tá pegando a borracha Gente Apagando essa parte de cima Da cabeça dela Que eu fiz Pra mim começar a fazer o cabelo dela Né? Pra não ficar tão marcado Primeiro eu vou lá E faço a divisão da cabeça Aí eu faço bem curtinho mesmo Porque o cabelo dela Vem lá de trás Sabe? Não vem tanto de cima Aí eu venho Faço essas curvinhas Assim Vou puxando E indo atrás Do cabelo Desse jeito aí Ó Tá vendo? O cabelo tem que passar Por cima da orelha também Isso é um detalhe Aí vem o cabelo de trás Eu faço alguns fiozinhos E sempre com a mão bem leve Pra você conseguir fazer Os traços do cabelo Bem solto Sabe? Agora a mesma coisa Lá do outro lado Só que com Um tamanho menor, né? Porque a cabeça tá De outra perspectiva De visão Agora eu venho Faço outra parte do cabelo Também Tipo dividido Sabe? E agora eu começo A franja dela A franja são vários Seracinhos Tipo Suave também Deixar a mão bem leve Pra fazer eles Vocês vão puxando Vários fiozinhos assim Conforme a foto referência Que você tá vendo Aí também ela tem Dois fiozinhos soltos Tipo Vindo pra dentro Sabe? Do cabelo assim Aí também ela tem Esse daí Que é do lado da orelha E aí você faz a mesma coisa Vai fazendo esses fiozinhos soltos Sempre olhando a foto Que você tá vendo Preenchendo todos os espacinhos Pra não ficar Tipo nada faltando E o mesmo fiozinho solto Do outro lado também Só que um pouquinho Mais pra fora da cabeça Agora pra trança Gente Presta bem atenção Que é um detalhe Bem fácil Pra vocês fazerem Primeiro Eu vou marcar Onde vai ficar a trança Aí eu faço Uma linha bem grandona Circulando onde Que eu vou fazer tudo E o outro lado Eu vou fazer depois Com vocês Primeiro vocês vão fazer Assim ó Faz a linha Aí vocês vão fazendo Essas curvinhas aí Que eu vou mostrar Pra vocês agora Tá vendo? Faz uma gotinha E depois liga A outra gotinha Junto com ela Desse jeito aí Tá vendo? Faz uma gotinha E vai grudando A outra gotinha Junto com ela Tá vendo? Desse jeito aí Fica meio que Um grãozinho de café Sabe? Só que mais pontudinho Aí agora eu faço Tipo um elastiquinho No final do cabelo dela E faço os fiozinhos Soltinhos Que quer dizer Que a trança terminou Aí eu dou um talizinho Atrás do pescoço dela Agora eu vou reproduzir Isso que eu fiz Aqui do outro lado Só que né Menor Porque a cabeça dela Cobra metade da trança Então eu faço a mesma coisa Faço a linha De uma apagadinha E faço a mesma coisa Que eu fiz do outro lado Agora eu venho e apago Gente Eu vou dar uma finalizadinha No cabelo dela Tá vendo? Dar uma pintadinha Arruma um pouquinho Dos fiozinhos lá Que ficou solto E é tipo Só uns detalhezinhos Mesmo que você faz Agora bora para o rosto O rosto eu vou dividir Fazer essas divisões Aí eu faço uma divisão Para os olhos Divisão para o nariz A divisão para a boca E a divisão Que vai ficar a sobrancelha E os olhos Tá vendo? A sobrancelha fica acima Dessa linha Que eu fiz agora com vocês Primeiro eu vou começar Fazendo o nariz Eu puxo uma curvinha Vindo lá de cima E depois fecho Aqui embaixo também Aí eu venho Faço essa curvinha aí Depois faço Esse buraquinho Que tem no nariz Sabe? E dou uma curvinha E depois faço Outra curvinha Do outro lado Para dizer que né Que tem alta na arena também Agora eu faço Esse detalhezinho Que eu gosto de fazer Em cima do nariz Que é tipo uma bolinha Sabe? Agora é para a sobrancelha É acima Dessa outra linha Que eu estou fazendo Tá vendo? É uma sobrancelha Mais curvadinha Desse jeito aí Agora eu começo A fazer os olhos dela Primeiro eu faço Uma curvinha Vindo de trás do nariz E vou puxando Os cílios dela Que são bem pequenininhos É só no finalzinho Mesmo que tem Agora eu faço Agora eu faço Tipo boquinha de peixe Assim que ficou A nossa bandinha Gente Eu amei demais Sério Muito que vocês tenham gostado E ó Até minha gata Gostou do desenho Eu não tenho porquê Vocês não deixaram Seu like aí Me seguem Se ainda não me seguem Tá? Copia muito O link desse vídeo Para entregar Logo logo Eu vou postar Mais personagens Para vocês Então aguarde Um beijo Tchau